Vem comigo abrir o CS2, porque eu tenho uma, na verdade mais de uma novidade aqui. Itens novos chegaram para o meu inventário, skins novas. Vamos abrir aqui, é sempre uma delícia quando você entra no CS e tem skins novas para você receber ali na página de inventário. Eu particularmente estou achando muito gostoso toda vez que eu recebo um item novo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, dá uma liberada numa dopamina ali toda vez que você abre o inventário e bate essa notificação aqui, diz que inova é chegando. Mas bom, antes de eu clicar naquele botão e revelar para vocês os itens do meu inventário, provavelmente os últimos itens do meu inventário desse ano. Eu vou explicar o que está rolando. Primeiro, vocês querem saber onde eu estou, estou com o fundo diferente, a parede diferente, não estou lá no nosso cenário padrão e oficial, com as luzinhas azuis lá no fundo. Galera, na verdade estou viajando, mas não é por isso que vou parar de gravar para vocês. Vou continuar fazendo conteúdo insano aqui no YouTube mesmo durante a viagem na praia. Então, likezão. Continuo comprando skins também no Twitter e no Instagram agora. Então, se você precisar liquidar alguma coisa, pode falar comigo. E bom, vamos lá falar então sobre a última mudança do meu inventário nesse ano de 2003. Eu acho que é a última. Na verdade, tem mais uma faca vindo ainda, que eu consegui comprar e achei muito sensacional. E vai ser provavelmente o próximo vídeo aqui no canal falando das minhas skins. Mas vamos lá então para os itens que chegaram aqui no meu inventário. Bom, a gente está em uma missão desde que eu vendi essas duas Super Conductor, que são lindas, lindas, lindas de morrer, que eu utilizei por acho que dois anos e combava muito com as minhas facas Blue James, mas eu estava afim de dar uma apimentada ali no meu kit, trazendo um pouco de cor. Foi então que eu acabei trazendo essa Pandora Minimal Air, que eu achei que ficou uma combinação legal com as minhas facas Blue James, mas que eu já deixei avisada aqui para vocês que ela ia embora quando eu conseguisse vendê-la por um preço interessante. Ao mesmo tempo, eu estava com essa Vice que eu mostrei para vocês aqui no canal, usando ela com as facas Blue James, estava sensacional. Mas recentemente rolou um update no CS2 que acrescentou um risquinho nessa luva aqui, que antes não estava, mano. Um risquinho na mão direita aqui, que... Tipo assim, era imperceptível no CS2, mas a Valve fez um update, deixou ela um pouquinho riscada. Enfim, não é como se ela fosse super riscada, ela só tem um detalhezinho, mas o fluxo dela era um pouquinho alto, 0.14, e apareceu uma luva nova que eu não resisti. Na realidade, foi uma trade muito interessante que apareceu aí, uma oportunidade para eu fazer colocando bastante grana para pegar dois novos itens e colocar a minha Pandora para ir embora. Esse colecionador era um colecionador que eu já fiz negócio antes, na realidade já vendi duas skins para ele, que juntas somam aí 120 mil dólares, então eu confiava no cara, tá? E essa foi a trade, galera. Ele me mandou duas luvas, eu mandei uma luva e bastante grana para ele, que prefiro não revelar nesse momento, tá? Simplesmente porque está chegando em breve o vídeo do meu inventário, como ele vai finalizar em 1 de 2 de 3, e lá eu vou falar valores para vocês. Hoje eu vou ficar aqui com visual, estética, kits insanos, e tá aqui então, na verdade essa faca aqui não tem nada a ver, ela só tá aqui mesmo, porque eu vou usar ela provavelmente aí para fazer uns kits legais que vocês vão gostar, mas tá aqui a primeira nova luva que particularmente eu sempre quis ter, e pô, você tá olhando aí e talvez você nem entenda o que é isso daqui, mas essa daqui é uma King Snake, uma luva branquinha, que ela tem um desgaste muito baixo e um pattern especial, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. E na última página, outra luva vice, como assim duas luvas vice? O que eu tô fazendo? O que está passando na minha cabeça? Calma que eu vou explicar, e tem por irem aqui. Bom, a Butterfly pode ser explicada rapidamente da seguinte forma, eu tô muito interessado em alguns tipos de facas, como Gemma Doppler Phase 2 Max Green, Gemma Doppler Phase 1 Max Blue, que são as Diamond Gems, e possivelmente mais uma faca em breve que depois eu revelo para vocês, mas também é uma Gemma Doppler, tá ligado? Ah, recentemente também eu peguei essa Overprint, mas eu descobri que ela não tem um pattern muito especial, então eu vou vender essa daqui e provavelmente eu vou comprar depois uma outra especial e mais rara, que tem um pattern, digamos assim, perfeito, e combina muito daí com a minha carambite Diamond Gem. Tchau, tchau. Mas bom, luvinhas, luvinhas, bom, por que que eu peguei essa Lava Vice, do que que se trata? O float dela é muito baixo, 0.09, e essa daqui, acreditem ou não, é muito melhor do que a maioria das Vices em Factory New, porque esse pattern dela, desde o CSGO, é um pattern scratchless, é um pattern flawless, mandei dois termos em gringo aí, em inglês, que significam basicamente sem riscos ou completamente limpa, né? Completamente sem defeitos, sem detalhes essa Vice, e há algum tempo eu já queria pegar uma dessas para o meu inventário, mas elas são caras, meus amigos, e elas são raras. Em conjunto nessa trade, como eu mandei embora a Pandora, coloquei bastante grana, mano, peguei duas luvas de uma vez, numa tacada, duas luvas que eu queria muito, e a segunda é a Kingsnake, mano, olha esse fundo, 0.07, um pattern que faz com que ela tenha zero riscos, e uma cor bem branquinha, essa daqui é basicamente uma Kingsnake, flawless também, scratchless, não tem risco, não tem detalhe, não tem desgaste, E eu quis dar uma inovada, porque eu acho que ninguém no Brasil tem uma luva dessa, então vou mostrar para vocês qual que vai ser a minha ideia de uso dessa luva aqui, e a Vice, mano, a Vice padrãozinha, né? Eu quis trocar, porque a minha era 0.14, e ela não era 100% perfeita, então essa daqui eu tinha pagado 22.500 reais, vou vendê-la, agora essa daqui é uma luva que custa praticamente o dobro, do que a minha Vice antiga, simplesmente pelo float, e pelo pattern especial, que realmente não tem desgaste, e desde o CSGO, essa daqui é uma luva flawless. E bom, enquanto a gente carrega o mapinha aqui, para a gente analisar essas duas novas luvas, eu quero dizer para vocês qual que é a minha ideia, para fechar um inventário, perfeitamente perfeito aí, listando de 2023. Bom, a primeira coisa que eu precisava, que era uma Vice literalmente perfeita, agora eu consegui, e eu já estava querendo há muito tempo, essa faca. O colecionador que me vendeu ela, fez um precinho, ele tinha pagado no passado, 16 mil dólares por essa Vice, galera, lá no CSGO, no comecinho da beta do CS2, então assim, era uma luva que chegou a valer 80 mil reais, no pico do mercado. Hoje, está na casa dos 50k, nessa condição, nesse float, sem desgaste nenhum, a Vice perfeita, não tem necessidade, no futuro, de trocar ela por uma Factor New, porque essa daqui, é um pattern perfeito, na Minimal Hour. Mais ou menos, aquela ideia da minha superconductor, que eu tinha, né? E bom, esse segundo kit aqui, qual que é a ideia, por trás dele? Cara, eu não sei, eu sempre quis ter essa luva, eu acho que ela fica muito boa, com facas Blue Jams, e com facas Gamma Doppler. Na realidade, essa daqui, mano, é uma luva coringa, ela é tipo um dunk preto, tá ligado? Tipo um Air Force branco. Você coloca qualquer coisa, e vai casar com essa luva aqui, e ela é muito diferente, das luvas que a galera está acostumada no Brasil. Então, eu quis dar uma inovada, e vocês vão entender, no começo de 2024, um pouco mais, a respeito, do que que eu pretendo fazer com ela, em relação à identidade do meu canal, das minhas skins. Vocês vão entender lá pra frente, o que que vai se passar, mas eu estou começando agora, com essa luva aqui, que também não é nada barata, galera. Nessas condições, nesse pattern, nesse float, quando esse antigo dono dela comprou, ele pagou 10 mil dólares, pagou 50 mil, nessa luvinha aqui. E a minha ideia, na verdade, vai ser usar ela, com essa carambite Gamma Doppler Phase 1. Na verdade, eu não vou nem detalhar muito aqui, nos planos, assim, em relação ao Gamma Doppler, mas, eu vou começar a me tornar investidor, em mais facas, além das Blue Jams, nesse ano de 2024. E isso daqui, meio que abriu o horizonte. Se liga, nesse kit aqui, que sensacional. Mano, eu fiz um vídeo, alguns dias atrás, gerando esse kit, em um servidor, antes de ter a carambite, e antes de ter a luva. E agora, uma semana depois, eu estou com esse kit. Bizarra, né? A vida, mas enfim, eu achei sensacional, essa combinação aqui, em específico, cara, a King Snake, com a Diamond Jam, ficou sensacional. Ninguém no Brasil tem, é um negócio único, e eu gostei, eu gostei. Isso daqui não foi um item, que eu comprei pensando em revender, não foi um item que eu pensei, em, sei lá, lucrar com ele no futuro, não. Foi um item que eu pensei em comprar agora, para jogar, e para curtir, e aproveitar, o combo, que eu achei sensacional. E aí, tipo, para mostrar como que essa luva é versátil, lembra daquela gamea Doppler Phase 2, essa fake Emerald, que eu mostrei no começo do vídeo? Mano, se liga, como que fica uma combinação absurda também. Essa não é uma faca Emerald, na minha opinião, essa daqui é uma faca que está tão bela quanto a Emerald, se não melhor, porque é um verde um pouco mais opaco, uma saturação um pouco menor, então, eu acho que ela combinou muito bem com essa luva, por não roubar a cena, digamos assim. Mas, mano, olha esse kit, que negócio brutal, eu quis dar uma elevada no nível, das skins aqui no meu inventário, trazendo mais uma luva aí, para poder fazer umas combinações interessantes com ela. Facas Phase 2 vão ficar muito boas com essa luva também no futuro, que talvez eu pegue uma aí, que promete. Bom, mas agora, quais são os próximos planos do meu inventário de skins de CS? Cara, eu não tenho certeza do que eu vou fazer agora, essa vice aqui está praticamente vendida, já tem uma oferta acima de 20 mil reais nela, e muito provavelmente depois de terminar esse vídeo aqui, eu já vou entregar e pegar o dinheiro. Eu acho que eu vou ficar só com essas duas luvas aqui, eu nem sei se tem necessidade de ter uma terceira, de ter uma overprint, que é uma luva mid-tier, não é uma luva high-tier. Então, quero ouvir a opinião de vocês também, será que eu tenho simplesmente Vice e Kingsnake perfeitas e chega? Será que no futuro eu volto aquela superconductor, para ter, tipo assim, um terceiro kit com luvas bulljank que fica perfeito? O que será que eu faço? Simplesmente, estou meio perdido agora, eu acho que talvez é a hora de começar a vender algumas coisas, para preparar o último item high-tier da minha coleção, que vai ser uma nova AK. Está na hora aí da gente chegar logo em uma AK diferente. Vocês não vão acreditar, mano, essa semana apareceu um colecionador chinês, que fez uma oferta na minha AK661 de upgrade, ou seja, eu utilizar essa AK661 aqui, pagar mais uma grana para o colecionador, e dar um upgrade, pegar uma AK mais cara. Adivinha só qual AK que era? Uma Vulcan Statistrack Factor New 4 Titan. Sim, igual aquela que eu vendi no passado. E olha, confesso que eu cocei para ter essa skin de volta, mas essa daqui não era o meu plano principal. Eu não gosto muito de repetir skins, principalmente quando são crafts. Eu gosto dessa skin, eu acho ela linda, ela vale o preço que ela custa, né? Porém, eu não posso mentir para vocês, eu estou negociando essa daqui. Ponto. Não vou falar mais nada, se vai dar certo ou não vai, só o destino vai dizer. E a brincadeira não é barata. A brincadeira não é nem um pouco barata, precisa ter muita grana para conseguir. A boa notícia é que o Titan caiu da casa dos 80 mil dólares para exatamente 70k doll no momento. Então ele retraiu 10 mil dólares no valor dele, do all time high, e agora está um pouquinho mais barato. Não necessariamente os crafts estão muito mais baratos, mas eu não sei se esse sticker vai nem segurar esse preço, 70 mil dólares no momento. A gente está analisando no mercado de skins nesses últimos 2 e 3 meses. As skins líquidas caírem 30% e ainda não se recuperarem. Os adesivos de 4 em 2014 caírem mais de 10% e não se recuperarem também. Mas até agora, nada de errado com as Blue Jams. Nenhuma Blue Jam caindo, nenhuma Blue Jam vendendo por um preço barato, ou abaixo do que elas custavam antes. Pelo menos não as Blue Jams com Pattern Top 1 do mundo. Essas, como tem muito desejo e uma demanda relativamente boa para esse item, como não tem oferta muito grande, é difícil desabar o preço dessas skins Blue Jam com Pattern Top 1. Portanto, eu sinto que eu fiz alguns investimentos durante o receno de 2023 que, apesar de serem ilíquidos, são muito bons em momentos de crise. Enquanto eu vi muitos colecionadores perdendo 50 mil, 100 mil, 150 mil reais por segurar skins como Safiras, Emeralds e Ruby, durante esse momento aí eu só tive ofertas maravilhosas pelos meus itens, tá? Eu tive uma oferta de 105 mil dólares pela 577 de um chinês, o chinês que tem a maior ventaja do mundo. Eu tive uma oferta de 190 mil dólares de um gringo pela 387 e eu tenho uma oferta no momento de 85 mil dólares em grana pela AK661 que é basicamente a melhor oferta que eu já tive até hoje porque eu já tive uma oferta no passado também que era 90 mil dólares mas envolvia algumas skins ali na trade que eu não estava muito afim de pegar. Esses dias atrás eu tive uma segunda oferta na AK661 que era um pouco melhor do que essa de 85 mil dólares numa questão monetária que era um Titan e mais um pouco de grana chegava a mais ou menos 86 mil dólares mas é um Titan então assim 90% do valor da trade seria um Titan eu não sei se eu quero um Titan para me inventarem hoje mas sim um cara recentemente conversou comigo e me ofereceu um Titan bom então antes do ano terminar eu vou fazer as últimas mudanças do meu inventário e vou mostrar para vocês mas na moral o ano de 2024 vai vir com tudo meu irmão eu tenho certeza que essas skins aqui vão subir demais no ano que vem porque elas são muito bem selecionadas e é isso galera espero que vocês tenham gostado das skinzinhas novas que chegaram no meu inventário essa semana a gente se vê na próxima um abraço falou e eu vou fazer as últimas mudanças